O dia hoje começou bem intenso com as decisões do ministro supremo Alexandre de Moraes determinando a revogação das torneuseleiras eletrônicas e a prisão de mais de 200 pessoas pelo envolvimento no 8 de janeiro. Matéria do Conexão Política para vocês, Alexandre de Moraes ordena a prisão de mais de 200 acusados de envolvimento no 8 de janeiro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou nesta quinta-feira a prisão de 208 envolvidos nos atos de 8 de janeiro por descumprimento de medidas cautelares. A operação da Polícia Federal, autorizada por Moraes, também tem como alvo indivíduos que fugiram para outros países. Os mandados de prisão estão sendo cumpridos em 18 estados. Até às 10 horas desta quinta-feira, a Polícia Federal informou que 38 pessoas já haviam sido presas. Essa é a 28ª fase da Operação Lesa Pátria, devidas a prender extremistas, autoridades omissas, incitadores e financiadores de eventos do 8 de janeiro. Vídeos que estão circulando na internet e nas redes sociais mostram o momento em que alguns dos alvos das operações recebem os agentes em suas residências. Vamos lá, pessoal? Estão circulando vários vídeos no momento da prisão dessas pessoas. Um dos vídeos que eu vou colocar aqui para vocês foi publicado pela deputada federal Bia Kicis. E aí, a Bia Kicis escreveu o seguinte, Manhã de Injustiça. Tornou zeleiras revogadas e patriotas sendo levados de volta à Papuda. Esse aqui foi o momento em que um dos presos volta à Papuda para cumprir pena de 17 anos de prisão. Acompanhe aqui. Isso aqui dentro vai fazer algo, eu não sei quem vai levar para mim. Eu faço fogo, eu sei que ele vai fazer. Eu não falo de fé, não. Porque o senhor vai dar para mim. Um filho maravilhoso. A gente já fiz alguma ideia. Tá bom. Tá bom. Tá tranquilo, né? Senta aqui pra dar um estudo lá. Saúde, obrigada. Tchau. Tchau. Foi um momento de muita indignação e realmente de considerar isso uma injustiça. Eu, como advogado, eu já falei para vocês que vejo várias falhas nesse procedimento. Vejo, inclusive, aqui a desproporcionalidade das medidas. Não é razoável as medidas aplicadas. Inclusive com falhas, como pessoas tendo a liberdade revogada, o acordo da torneiozeleira, a medida da torneiozeleira revogada, porque outros tentaram fugir. Sim. É insano a gente acompanhar esse tipo de situação. E o cidadão brasileiro, você passa a ver pelos comentários aqui, que é de indignação. A CIMI escreveu aqui, ó. Sérgio Cabral segue livre, o país da impunidade. A Flávia escreveu, inacreditável, meu Deus. Pra cada dia de humilhação, nosso povo terá dupla honra. Esse tempo tenebroso da nossa nação vai acabar. Cenário de injustiça é muito revoltante, o Evandro Araújo escreveu. E o João Carvalho aqui escreveu o seguinte. Todos da Lava Jato, libertos e podendo se candidatar. Judiciário devolvendo bens de traficantes. Suprema vergonha soltando traficantes e corruptos condenados em duas e três instâncias. Mas a Gestapo cumpre ordens ilegais e inconstitucionais da suprema vergonha em patriotas que nenhum crime cometeram. Até quando o povo brasileiro vai aguentar essa canalice pseudo-jurídica. Então você consegue perceber aqui um cenário de indignação de muitas pessoas. Eu tenho o meu ponto aqui de que, sim, essas ações são ilegais. Eu sou contrário à maioria dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal de crime multitudinário. De que as pessoas não devem ter a individualização da conduta. Sabe, assim, não acredito, eu não acredito nessa tese de golpe de Estado, de atentado à democracia. Eu não acredito. Pra mim é uma manifestação que virou baderna e que chega, sabe, num momento lastimável. Eu também vi as fotos desse rapaz aqui com uma filha pequena, com uma menina menor. Então, assim, é uma situação lastimável. E eu vi vários juristas sérios, respeitadíssimos, como o Ives Gandra, foi meu professor, falando. Sabe, essa tese de golpe de Estado, isso é insano. O próprio Marco Aurélio de Mello, que é ex-ministro do Supremo Tribunal, falando. E não faz sentido. Então, assim, sabe, é um momento de injustiça ímpar no nosso Brasil. E aí, eu garanto pra vocês que a grande maioria dos brasileiros não sentem que as medidas tomadas foram justas. Pode ter certeza disso. E aí, desejamos força aqui aos familiares de todos os brasileiros. Não estou defendendo que pessoas que fazem baderna não sejam punidas. Defendo que sejam punidas mesmo, assim como aqueles que fizeram agora na Alep, que fizeram na Alesp, que fizeram há muito tempo atrás, todos de esquerda também, sejam punidos, mas não com essas penas. Não com essa dureza. Mas com a dureza que a lei prevê. A minha visão é que o que aconteceu no 8 de janeiro extrapolou a lei e muito, e muito, na aplicação das penas aí. Tá bom? Vamos lá. Outra matéria que eu trago pra vocês, matéria do Jornal Metrópolis. Após aval judicial, o Brasil compra 263 mil toneladas de arroz importado. Pois é. O Partido Novo entrou com um pedido pra Justiça Federal do Rio Grande do Sul solicitando a suspensão da compra de arroz pelo governo Lula, né? E isso vai trazer vários prejuízos aos produtores brasileiros. Isso é fato. Não sou eu que estou falando. Vários economistas, vários especialistas já falaram sobre o tema. O fato é que eles conseguiram reverter essa decisão no Tribunal Regional Federal. E sabe, foi assim, reverteram em questão de horas, em questão de horas já foi firmado o acordo e o governo federal, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento, comprou já nessa quinta-feira 263 mil toneladas de arroz importado em um leilão público. As negociações começaram às 9 horas, terminaram 10 horas da manhã, já estava tudo feito. Das 300 mil toneladas solicitadas, o Brasil comprou 263 mil toneladas correspondente a 88%. E aí é óbvio que vários parlamentares estão fazendo muitas críticas, economistas estão fazendo muitas críticas sobre essa situação. Vamos lá, pessoal. Partindo agora para a matéria sobre o governo federal lá no Rio Grande do Sul. O Lula esteve no Rio Grande do Sul e aí uma cena chamou muita atenção. É a cena do Lula fazendo meio que um ensaio fotográfico no meio da tragédia do Rio Grande do Sul. Matéria do jornal Razão, catarinense flagra fotógrafo preparando o registro da visita de Lula ao Rio Grande do Sul. Então, a crítica nas redes sociais é que foi algo muito encenado, mais para aparecer nos jornais e na mídia, e que parecia uma coisa muito preparada, todo mundo preparando ali o cenário, para o Lula parecer preocupado. O jornal Razão escreveu o seguinte, Lula visita mais uma vez o Rio Grande do Sul e pediu paciência para as famílias que perderam suas casas. Abre aspas, não dá para fazer em uma semana, explicou Lula. O catarinense Ramatis, o Rama do SOS Naufragados, flagrou o momento em que o fotógrafo do petista preparava as cenas para fotos e vídeos oficiais do presidente. Rama está há várias semanas auxiliando o Rio Grande do Sul numa belíssima campanha solidária, até mesmo fazendo resgates no início da tragédia. Foi uma coincidência, levantei o drone e vi aquela muvuca e percebi que era o Lula. Foi o que ele disse. E aí, como eu disse, o pessoal da oposição fazendo críticas, falando que realmente parecia algo muito encenado, encenado, uma coisa meio, sabe, assim, meio midiática demais. Aquela imagem ali do Lula, né, tirando com o fotógrafo, preparando tudo. Outro imbróglio aqui, né, Pablo Marçal. Pois é, matéria do UOL, pessoal, foi publicado no Instagram do UOL. O pré-candidato ao PRTB e a prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, foi entrevistado no UOL. Então ele deu uma entrevista no UOL, nessa quinta, e disse que nunca procurou o Bolsonaro para pedir apoio. Ele foi até o Bolsonaro para pedir conselhos, porque ele já sabia que ele não voltaria atrás e deixaria o Nunes. Dá uma olhada no que disse o Pablo Marçal. Eu fui buscar apoio do Bolsonaro. Eu não pedi nada para ele. Eu conheço o capital, ele não gosta que as pessoas peçam nada para ele. Ele é um cara que tem repulso disso. Eu não fui fazer nenhum pedido. Saí de lá com a cabeça erguida de quem... Eu não sei com ele, a gente deve ter passado ali umas duas horas juntos. Eu jamais, nunca que eu fui lá para pedir apoio dele. Zero. Inclusive, não fui pedir a medalha, ele que me deu a medalha. Eu fiquei muito honrado. Agora, eu fui pedir conselho. Porque, no cenário quando o presidente Bolsonaro entrou na disputa, os institutos de pesquisa falaram. Pela lógica, que é a mesma expressão que você está usando, o teto do Bolsonaro é 7%. Ele foi lá, e aí ele foi um verdadeiro sem-teto. Foi quebrando esse teto do Instituto de Pesquisa. Data Folha me liga e pergunta para mim. O que você acha da pesquisa que foi feita? Não, Folha de São Paulo que me ligou. Da pesquisa que foi feita, falando que seu teto é 15%. Eu falei assim, você está usando qual método para isso? A lógica é o seguinte, depende demais do método que a pessoa usa. Eu perguntei, há dois dias atrás você tinha um método aí prevendo que eu ia entrar e ter 10,4% na pesquisa? Não. Você está usando análise preditiva, você está usando hipótese e tal? Eu vou te explicar o seguinte. Eu não cheguei ainda. Eu vou agora contar para o povo que eu estou na disputa. Pois bem, pessoal. Aí vocês já veem que o Pablo Marçal está moderando um discurso, solucionando aí um conflito. Foi uma matéria do jornal Metrópolis que argumentou que o Pablo Marçal tinha ido solicitar ajuda do Bolsonaro, mas ele aqui solucionou e falou, não, fui pedir conselho, não um apoio. Até porque o Bolsonaro já tem um compromisso com o Nunes, então um apoio. Enfim, o Pablo Marçal ainda vai surpreender muito nas eleições, ainda vai surpreender muito. Acredito que o Pablo Marçal pode crescer. Vitória? Não sei. Acredito que é difícil. É difícil. Vamos lá, pessoal. O evento ontem com o Janones rendeu muita coisa ainda. Rendeu mais do que você possa imaginar. Porque além de tudo, além daquela baixaria, da situação muito deplorável, que foi aquela briga entre deputados, rendeu na questão das redes sociais. Ou seja, o Nicolas Ferreira faturou muito mais com aquela confusão com o Janones. Nicolas Ferreira ganhou muito mais seguidores do que o Janones, no meio daquela briga toda. Mas o Janones também teve que pedir desculpas. Por quê? Pelas palavras homofóbicas que ele usou. Janones pede desculpa à comunidade LGBTQIA+, após falas homofóbicas. Pois é. Então, durante a briga, o Janones usou palavras e, assim, são para atacar os oponentes, né? E aí, ele falou o seguinte. Quero me desculpar com a comunidade LGBTQIA+, e com todos que se sentiram ofendidos e fazer o compromisso de que não vou cometer mais esse erro. E, no mais, vamos seguir trabalhando por um Brasil mais justo e por cenas mais honrosas que as promovidas ontem pela truculência dos golpistas de extrema direita. Pois é. Então, assim, vamos ignorar o motivo do evento de ontem. Vamos ignorar que ninguém se deu por convencido na decisão que o Boulos deu. Vamos ignorar tudo isso e falar que tudo isso é só questão da extrema direita mesmo. Mas, olha só. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram discussões entre Janones e deputados de oposição. Em um dos momentos registrados, o mineiro chama o deputado Eder Mau de bichona e viado. Janones também discutiu com o deputado Nicolas Ferreira no corredor de comissões da Câmara dos Deputados, enquanto era retirado do local por aliados. Abre aspas. Você é um viado frouxo e boiola. Disparou. André Janones. Parece que tem uma predisposição com essa questão homofóbica, com essa questão do sexo oposto. Mas, assim, a grande questão que eu posso deixar clara para vocês aqui é que não foi a direita extrema que atacou. Foi ele. Foi ele. Então, assim, até na hora de pedir desculpas por um erro que ele cometeu, tenta jogar a culpa ali em cima da direita, em cima de quem foi ofendido. Para você ver como são as coisas. Deploravam toda essa situação. Pessoal, outro caso também que a gente vai discutir com vocês é uma decisão hoje sobre o caso da Carla Zambelli. Lembra daquele caso onde a Zambelli pegou uma arma, saiu andando atrás de um jornalista? Pois é. Jornalista perseguido com arma por Zambelli é condenado por difamação. Depois do evento lá que aconteceu da Carla Zambelli sair armada atrás do cara, e o cara foi, isso já ficou comprovado, foi até a Zambelli para ofender, para instigar, e ela perdeu a cabeça. Ela está errada. Não vou passar pano dizendo que ela está certa em pegar arma e sair atrás do cara. Ela errou. O Bolsonaro mesmo ficou com muita raiva dessa situação. Falou que ela foi uma das responsáveis pelo prejuízo eleitoral do Bolsonaro. Então, muitos pontos foram discutidos sobre essa atitude da Carla Zambelli. Mas o cara foi lá. E depois ele foi e fez um testão com xingamentos virulentos contra a Carla Zambelli. E o juiz entendeu que não. Ele extrapolou os limites, condenou ele por difamação em relação à Carla Zambelli. Inclusive o juiz entendeu que ele foi um dos responsáveis por provocar a situação. E por fim, mas não menos importante, vamos lá. Boulos acaba de ser condenado. Boulos é condenado a pagar R$ 5 mil por campanha antecipada. Nossa, depois dessa condenação, pode ter certeza que o Boulos vai parar de cometer irregularidade eleitoral. O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, da segunda vara eleitoral de São Paulo, determinou que Guilherme Boulos e o seu partido, o PSOL, paguem multa de R$ 5 mil, devido à campanha eleitoral antecipada. O deputado federal e pré-candidato à prefeitura da capital paulista. O que ele fez? Distribuiu jornais que destacavam os feitos do parlamentar, o que motivou a decisão. E a ação foi movida pela tábua tamaral do PSB, do partido do Alckmin. Então, assim, essa condenação quem vai pagar somos nós, é dinheiro dos nossos impostos que vai para o partido que vai pagar essa condenação. Não vai resolver em nada. O Lula pediu voto para o Boulos, o PSOL teve mulheres pegas em flagrante distribuindo ontem jornais do PSOL contra o candidato do Bolsonaro, o Ricardo Nunes. teve busca e apreensão contra o PT porque estava distribuindo jornais contra o candidato do Bolsonaro, o Nunes. Então, assim, a gente sabe que esse tipo de multa não vai mudar o posicionamento deles e que esse ano nós teremos uma eleição, sabe, vai ser uma espécie de primeiro turno, né, essa eleição para prefeitos e vereadores vai ser uma espécie de primeiro turno, sabe, um primeiro ato eleitoral, mas lotado e regado a baixaria e a descumprimento de deveres. Mas, a minha visão é que só um lado faz isso também, a direita, não vamos passar a mão na cabeça da direita e falar que a direita é santinha porque não é, mas tudo que a direita fizer, até nas verdades que ela fizer, vai levar pau. à esquerda, tanto as verdades quanto as mentiras vai ser tudo considerado mil maravilhas, né, pelo menos essa é a minha visão. Coloca no comentário se você concorda ou discorda do que eu falei, fechou? Abraço, pessoal, fiquem com Deus, um bom chimarrão para vocês, tá, ou um mate, né, aqui é um mate, um bom mate para vocês e até daqui a pouco.